Olha pra lá e pra cá, oê, olê, na boca do mesmo ar E titi-titia-se, e titi-titia-se que vem da sacoca aí Cate-tá-tá-tá, o terceiro da salte E titi-titia-se que vem da sacoca aí Cate-tá-tá-tá, o terceiro da salte Vai no céu, vai! Vai lá no céu a esperança, o cheiro doce do perfume ver o ar Olê, 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 vem de terra nesse cara Vai no céu a você, depois de sacolê Do bem que eu quero ver, o dia amanhecer Sacolê vai morrer, do bem que eu quero ver Até o dia amanhecer, faz Dom João Dom João, é só bom Depois do sabor de sabão, eu vou ver o carcóca Eu não adoro, eu vou ver o carcóca A noite de sabão, o sol encontrou E o amor de uma mente, espalhado fortemente Até o Oriente conheceu E o meu final, é o que eu vou ver o céu E lá no céu, o que eu vou ver o carcóca E o sol de luz, e o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz E o sol de luz, e o sol de luz Fala aí, cartanagem, tá sendo atrás não, fora do céu